Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Quero fazer um convite especial a você que acompanha a TV do Conselho Federal. Não deixe de se inscrever no canal. Aqui você consegue, de fato, se especializar em direito imobiliário. Isso faz a diferença nas transações dos negócios imobiliários. Professor Júlio, quanto eu vou gastar para fazer um uso capião? Eu vou te explicar. Vou te explicar no dia 10 de 2021. Eu vou explicar para você quanto você gasta, sem achismo. Sabemos que o uso capião é extrajudicial, você vai gastar um valor. Judicial, você vai gastar outro valor. Mas você precisa saber certidões, taxa judicial, citações. Então eu vou explicar para você, para que você possa ter noção quanto você vai gastar ao usar o procedimento de uso capião judicial ou extrajudicial. Quer saber tudo? Então espero você. Acompanhe a nossa aula e se inscreva no canal.